Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um quadro muito, 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 muito legal, onde eu provo coisas diferentes, inusitadas e, digamos, jamais imagináveis. Vou dar dois exemplos. Quando você pensa em uma pizza, o que te vem à mente? Uma massa redonda, certo? Vamos comigo. Uma massa redonda, circular, um molho de tomate, queijo e o sabor que você escolher, certo? Não sei. É, ok. Segundo exemplo, um cachorro-quente. Quando você pensa em cachorro-quente, o que você pensa? Um pão aberto com maionese, molhos diversos, ketchup, né? De acordo com a escolha da pessoa. Uma salsicha, molho. Eu, pelo menos lá no sul, a gente coloca ervilha, milho, várias coisas. Mas enfim, basicamente, um cachorro-quente, pão é partido ao meio com uma linguiça, é o básico. Certo? Certo. Eis que hoje eu tô aqui pra provar uma pizza de cachorro-quente. Mas não é simplesmente uma pizza de cachorro-quente em que colocaram um molho de cachorro-quente em cima de uma massa de pizza. Não. Ele é uma pizza, mas que é em formato de um cachorro-quente. Ou é um cachorro-quente, mas que ao invés do pão tem uma massa de pizza. Sabe? É, dá uma bugada, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu descobri isso porque eu sempre fico lendo a respeito de alimentos e coisas diferentes, pra que eu possa trazer aqui pro canal pra vocês conhecerem também. E aí eu encontrei essa notícia. Conheça as pizzas mais bizarras de São Paulo. Com coxinha na borda, cachorro-quente e pipoca. Primeiro, olhem isso. É uma pizza com coxinha na borda. Tipo, olhem isso. É simplesmente uma pizza com coxinhas na borda. Vocês já sabem que se vocês quiserem, é só comentar muito aqui embaixo que eu faço. Mas aí eu encontrei isso. Gente, definitivamente... É o que eu falei pra vocês, eu buguei na hora que eu vi. Que é uma massa de pizza. É uma pizza na realidade, porém é um cachorro-quente também. Só que não tem o pão, entenderam? É uma mistura entre os dois, basicamente. E é claro que no mesmo momento eu já encontrei o lugar, encontrei o cardápio. E olha isso, realmente chama-se Pizza Dog. É um cachorro-quente feito na massa de pizza com salsicha de carne bovina 100% artesanal. Da A Table e queijo. Tem o tradicional, que é finalizado com mostarda. E tem com molho, que é acompanhado de molho de tomate. Ou seja, literalmente, uma pizza com cachorro-quente, né? Porque o molho de tomate, é óbvio que a gente vai provar juntos. Ah, e custa R$28,00. É o seguinte, já fiz meu pedido. O motoboy já está a caminho. Enquanto isso, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Comentem se vocês querem que eu prove a pizza com borda de coxinha. E muitas outras que temos bizarras em São Paulo. Já que a gente ama pizza. Eu amo. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Que estamos crescendo cada dia mais. Fechou? Definitivamente, eu estou um pouco bugada. Olha que coisa mais linda isso, tá? Pra uma pizza, é lindo. E pra um cachorro-quente, é lindo também. Nossa, eu amei. Basicamente, então, sabemos que esse é o tradicional. Que é com mostarda. E aqui, ele veio sem o molho, né? Porém, com o molho acompanhando. E aí, eu vou colocar por cima, pra gente provar. Nhammy, nhammy. Eu tô curiosa por isso, de verdade. Muito curiosa. Achei sensacional. Achei muito criativo, sério. Bom, minha gente. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Que é provar essas pizzas de cachorro-quente. Eu vou começar... Qual que eu tô mais ansiosa? Eu tô mais ansiosa por essa com o molho. Então, eu vou começar por essa, né? Deixar... O... O... Como é que acaba? Cereja do bolo? Pode ser? Pode. Vamos deixar a cereja do bolo, né? Por final. E... Vambora. Acho que... Será que buga a cabeça também? Porque de olhar assim, dá uma bugada, né? Pra mim, buga demais. Porque é um cachorro... Não dá pra dizer que é um cachorro-quente. Né? Porque o pão é meio que o essencial do cachorro-quente. Até porque, se tu faz um cachorro-quente sem o pão de cachorro-quente, ele já deixa de ser um cachorro-quente. Vocês concordam? Eu, por exemplo, se eu comer um cachorro-quente no pão francês, eu já não acho ele tão cachorro-quente. Então, imagina numa massa de pizza. E aí, né? Uma pizza com uma linguiça no meio não é uma pizza também. Até porque ela nem é redonda, que também dá uma... Sabe? Não sei. Vambora. 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 Gente, não tô sabendo explicar. Não parece nenhum nem outro. Essa é a grande real. Não tem gosto nem de pizza, nem de cachorro-quente. Se essa é a intenção... Hum, não sei. É que pra mim, falta molho pra ser um cachorro-quente, sabe? Talvez ali temos o negócio. Mas é... Achei mais bonito, eu acho. Do que bom, assim, sabe? Pra mim, falta molho. Tô suja. Tipo assim, sendo bem sincera, uma massa de pizza, só a massa de pizza, ela é seca. Uma linguiça, só a linguiça, salsicha, tanto faz, ela também é seca. E aí, talvez falte um queijo, alguma coisa, tipo, molhada, sabe? Porque querendo ou não, vê se vocês concordam. É uma coisa seca com outra coisa seca. E esse queijo, que talvez poderia estar dando esse ar da graça, ele também não tá muito molhado, não. Ele tá bem sequinho. Deixa eu pegar aqui nessa parte que tem esse queijo. Eu não peguei a salsicha. Talvez o que falta é um queijão. Tipo um catupiry. Uma coisa molhada ali, sabe? Pra deixar um pouquinho mais cremoso. Eu, particularmente, não gosto de comida seca. Por isso, temos o quê? Um cachorro quente agora, praticamente, né? Porque esse aqui tem um molhão em cima. Então, pelo menos seco, ele não vai ser. Então, vambora. Hum, não peguei o molho. Peguei nada de molho, na realidade. Exatamente igual o outro. Agora sim. Agora eu quero ver, reclamar que tá seco, minha filha. Hum, agora eu gostei. Mas agora é 100% pizza. Zero cachorro quente, né? Até porque temos muito mais pizza do que cachorro quente aqui, né? Porque é massa, molho de tomate. E aí, a linguiça, no caso, se eu fosse fazer uma pizza de linguiça, que é possível, é isso. É uma pizza. Não amei. Mas eu repetiria, pela experiência. Eu escorrei no molho, na Carol inteira. Eu repetiria pela experiência. Tipo, levaria alguém pra comer, sabe? Meus pais, assim. Eu acho uma experiência diferente. Mas de sabor, eu achei ok. Isso aqui ia ser muito boa se ela tivesse queijo pra caramba, sabe? Ela não fosse seca. Talvez só de ter um cream cheese, um catupiry, qualquer coisa em cima, ela já seria muito boa. Porque a massa em si, ela é maravilhosa. Esse lugar é extremamente elogiado, inclusive na Veja, várias coisas. É isso, gente. É o que eu tenho pra opinar. É que me decepcionei. Eu não gosto de me decepcionar. Esse aqui tem muito mais gosto de cachorro quente. É o contrário desse. Ele tem mais características de cachorro quente, que é tipo a linguiça, queijo e a mostarda. E aí só tem a massa da pizza. Tem mais sabor de cachorro quente. Mas, ah, é isso. Eu queria uma espetácia tão grande. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hotdog, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!